Tem alguém que está vindo a primeira vez? Uma, duas, três... Pode levantar a mão. Não vou falar para vocês fazerem nada, pode ficar tranquila. Muito bem-vindas. A gente faz essa reunião toda quarta-feira, de três às quatro da tarde. Eu sempre começo três e cinco em ponto. Quem está aqui já há um ano, há mais tempo, sabe que a gente não atrasa, a gente termina em ponto. Porque aí vocês podem ir para os compromissos de vocês, que vocês tiverem depois, e não deixar de vir a reunião. A gente aqui não fala de religião. Aqui você é muito bem-vinda, independente do que você for, do que você acreditar. Só que a gente prega a Bíblia. Aquilo que está escrito na Bíblia é o que a gente fala. Que é de Deus, de Jesus. A gente faz uma oração no início, tem uma palavra, e no final a gente ora pelos pedidos. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje a gente tem uma convidada especial, duas. A Mônica e a Fernanda, que são do Adotar, que é uma instituição que a gente vai ajudar esse ano. Que a gente faz o chá beneficente. Ano passado a gente fez para a África. Então vocês vão esse ano. Vocês vão comprar o ingresso, vocês vão, que vai ser maravilhoso. Por que você vai comprar o ingresso? Porque o valor do ingresso é a sua doação. É beneficente. Então a gente não dá cortesia, nada. Por quê? Porque você vai estar abençoando essas pessoas. E ela vai falar sobre isso. E eu tenho certeza que você vai se sentir uma privilegiada de poder ajudar esse lugar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa tarde tão especial, tão maravilhosa que o Senhor fez. Obrigada, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor continua tendo propósito na nossa vida. E nós queremos cumprir esse propósito, nós queremos cumprir esse chamado. que Ele seja, Pai, algo maior no nosso coração do que nós mesmos, do que as nossas vontades. Eu te peço que aquelas que chegaram aqui desanimadas, desacreditadas, ansiosas, depressivas, eu peço que o Senhor levante esse ânimo agora em nome de Jesus. Traz um ânimo novo, restaura, traz a alegria da salvação, traz de volta, traz de volta aquela vontade de te servir como antigamente. que o Senhor venha trazer, Pai, a memória de cada um, aquilo que pode dar esperança. Eu te peço em nome de Jesus que a presença do Senhor seja totalmente livre e real nesse lugar. Que o Senhor venha usar, Pai, a vida da Fernanda, a vida da Mônica, com a palavra do Senhor, para tocar as nossas vidas, porque só o testemunho que elas vão dar, eu creio que nós seremos tocadas, seremos transformadas. Então, no nome de Jesus, que o Senhor tira-nos da nossa comodidade, ajuda no Senhor a dar um passo novo na nossa vida, a fazermos algo, a agirmos, não só falar, mas que a gente possa agir naquilo que nós temos pedido, orado ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor guarde os nossos familiares onde eles estiverem, guarda a nossa casa, livra do mal, que o Senhor cerque esse lugar com seus anjos, livra-nos de todo o intento do maligno, das trevas, que possamos ser invisíveis aos olhos do inimigo e que o Senhor possa nos guardar, nos preservar, preservar a nossa vida, nosso casamento, nossos laços familiares. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a Mônica, gente. Ela que foi a idealizadora, né? Do adotar. A gente já viajou juntas muitos anos atrás, né? Uns dez. Nossa, tem muito tempo. Que a gente fez seminários juntas. E a gente foi para Mojiguassu, para uma igreja de criança, e a gente ficou lá quase um mês. E aí foi lá que eu conheci a Mônica, a gente ficou muito, foi muito bom, né? Foi uma bênção, foi uma experiência incrível que a gente teve, de missões mesmo. Então, eu conheço ela já há muito tempo, e eu vou deixar ela falar para vocês aqui. E para mim também, que a gente seja abençoado pela sua vida. Fique à vontade, tá? Boa tarde, meninas. Gente, cada uma mais linda do que a outra, né? Cada uma mais, eu tenho certeza, disposta para poder receber de Deus aqui nessa tarde o melhor. Então, ele trouxe vocês, e vai falar o coração de vocês. Eu quero falar um pouquinho do meu testemunho, mas antes eu vou só abrir aqui a Bíblia em Efésios. Eu não sei se vocês trouxeram, quem trouxe pode abrir. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade. Eu queria ser mãe desde os meus nove anos. E na minha família tinha gêmeas em todas as gerações, menos na minha. E eu crescia tomando conta das minhas priminhas, achava a coisa mais linda e queria ser mãe de gêmeas. Eu, quando casei, quis ter aquele sonho de voltar grávida da lua de mel. E tinha certeza que isso ia acontecer. Pensei que fosse ser bem fácil e já voltaria grávida. Mas acabou que descobri depois que não estava grávida, mas pensei, não tem problema que no próximo mês eu engravido. Seis meses se passaram e eu não consegui engravidar. E aí procurei uma médica, ela me disse para eu poder tentar mais seis meses porque eu precisava de um período de um ano para poder ver se tinha alguma situação. E aí eu fui para casa então tentar por mais seis meses. Neste período de um ano eu fiquei deprimida, eu ficava invejosa das mulheres que estavam grávidas, que tinham crianças. Eu queria, tipo, questionar a Deus por que a outra podia ser mãe, por que eu não podia. Tipo assim, a grama do vizinho é sempre perfeita, é sempre mais bonita, faltava alguma coisa na minha vida, uma vontade de ser mãe que era, assim, acima do normal. E eu comecei a ficar triste, mas triste demais. Não me satisfazia, não me contentava com nada. Por quê? Eu não conseguia ser feliz com aquilo que Deus já tinha me dado. Eu só ia ser completamente feliz quando Ele me desse a oportunidade de ser mãe. mas um dia, lendo aqui, eu peguei um pedacinho de um versículo que falava assim, em tudo dai graças. E aí eu comecei, então, todas as vezes que eu não, naquele mês que eu não ficava grávida, Deus, muito obrigada, porque não foi dessa vez. Então, eu vou te agradecer, porque não foi dessa vez. Eu vou te agradecer, porque talvez eu não estivesse preparada, porque talvez isso, talvez aquilo. Mas a gente começar a agradecer a Deus, enquanto o milagre não chegou nas nossas mãos, é tudo de bom. E aí, colocar esse pedacinho da palavra em prática, começou a limpar o meu coração daquela tristeza, começou a me deixar ser uma mulher normal, no sentido de querer ser mãe, mas sem aquela vontade excessiva, aquela neura. E aí, então, depois de um ano, eu descobri que tinha um quadro de esterilidade no casamento. Procurei a minha médica, e ela me disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uns exames, e aí, então, eu vou te indicar qual vai ser o procedimento para você poder engravidar. E aí, isso foi feito com essa realidade muito dura desse quadro esterilidade, e ela me falou assim, o tratamento vai ser o seguinte, nós vamos pegar oito embriões, quatro, nós vamos fazer a primeira tentativa, e os outros quatro nós vamos congelar. Ok. E eu fui procurar saber com um amigo meu que na época era o meu pastor, se eu poderia fazer esse tratamento. Ele me disse que sim, mas que eu teria que ter responsabilidade sobre os quatro embriões que iam estar congelados, mesmo que eu ficasse grávida dos quatro bebês primeiro, então. Aí eu pensei, gente, eu vou ser mãe de oito, existe essa possibilidade, que delícia, já imaginou? Vai estar tudo 100% resolvido na minha vida, quase que um time de futebol, tudo certo. Só que o pastor falou assim, Mônica, tem uma outra solução para você. Eu falei, é qual? Tipo, tem um outro tratamento para você. Você pode adotar uma criança. E quando ele falou isso, eu fiquei sem chão porque eu achava lindo as famílias que adotavam crianças, mas para mim tinha que ser filho biológico. Não servia de jeito nenhum. E aí eu fui colocar alguns questionamentos para Deus. Senhor, eu quero que essa criança seja parecida comigo. Qual mãe que não quer que o filho pareça com ela? E aí ele me respondeu assim, o que importa é que essa criança seja a minha imagem e a minha semelhança. E está escrito lá em Gênesis. Deus, mas eu quero que essa criança tenha esse sangue aqui, sangue que corre aqui na minha veia. E aí ele me disse assim, o que importa é aquele sangue derramado lá naquela cruz pelo perdão dos seus pecados. Esse sangue aqui não tem valor nenhum para Deus. O sangue de Jesus é aquele que nos lava, que nos purifica, que perdoa os nossos pecados a ponto de nos fazer novas criaturas. E o meu terceiro questionamento foi, mas Deus, todo mundo está vendo que eu estou assim, ó. Eu não estou assim. E aí, por exemplo, eu vim aqui hoje, dou essa palavra, e semana que vem assim? Semana que vem eu volto com o meu filho no braço? É claro que vocês vão perguntar, uai, né? Você não estava grávida, as pessoas me conheciam e eu ia ter que explicar. E aí eu falava assim, com Deus, Deus, esse termo adotado, ele é muito pesado para mim, eu não vou querer ficar falando isso toda hora, contando essa história toda hora para as pessoas. E aí ele me respondeu assim, você se esqueceu que eu tinha um único filho, Jesus, e que todos os meus outros filhos foram adotados? eu não sabia naquela época que eu era filha adotada de Deus. Porque existe uma diferença entre criatura e filho. E sabe quando que a adoção entra nas nossas histórias? No exato segundo que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como dono absoluto das nossas vidas. nesta hora em que nós confessamos isso, então nós somos adotadas por Deus através do sacrifício ali de Jesus. E aí, eu comecei a entender um pouquinho mais de adoção, meu coração se abriu, eu entrei numa fila de espera em que tinham 160 casais na minha frente e o juiz tinha me falado que para uma criança teria um prazo de no mínimo dois anos de filo de espera. Só que eu coloquei lá na minha petição que eu queria gêmeas. E aí eu fiz uma conta rápida, ué, se uma criança dois anos eu vou esperar então por quatro anos. E aí, sabe o que eu pensei? Não existe dificuldade para Deus em realizar um sonho desse tamanzinho nas nossas vidas ou um sonho gigantesco? Porque Ele é Deus que opera milagre e trabalha em nosso favor independente daquilo que Ele mesmo coloca nos nossos corações. Então, eu entrei com esses papéis no dia 1º de dezembro, não, 1º de outubro do ano de 2000. E pensei, agora eu tenho quatro anos pela frente. Só que no dia 1º de dezembro de 2000, dois meses depois, eu estava com a Isabela e a Gabriela nos braços, gêmeas, recém-nascidas, do jeito que eu pedi a Deus para a honra e glória do nosso pai. E eu vivendo isso como a mulher mais feliz da face da terra. Eu não podia em nenhum lugar que eu era sediada porque as meninas idênticas, a coisa mais linda, vivendo assim, o melhor daquela maternidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não engordei nenhum quilo, viu, gente? Tudo de bom porque as pessoas encontravam comigo na rua, Mônica, ou quem não me conhecia porque era sediada mesmo, mas você está tão magrinha. Eu falei, estou bem magra. E vivendo isso tudo, sete meses depois, eu engravidei e aí chegou o Renato sem fazer nenhum tratamento para a honra e glória do nosso Deus. E aí o Renato veio para poder me mostrar que não existe diferença entre filho biológico e filho adotado. Filhos são herança presentes do Senhor independente se eles são adotados ou se eles são biológicos. E na gravidez do Renato, só deixando a observação, eu engordei 19 quilos, viu? E vivendo esse amor maravilhoso, quando ele nasceu, Deus me falou também que ele ouve as nossas orações na primeira vez que a gente faz. Na primeira. Mas nós temos que entender que às vezes a vontade dele que começa sendo boa, passa a ser agradável e termina sendo perfeita, às vezes não é aquela vontade que a gente tem no nosso coração. Então é necessário um tempo para que ele trate conosco, para que a gente o busque, para que ele possa colocar em nós aquilo que ele tem para nós como missão aqui nessa terra. E aí, alguns anos depois, já quando eu estava lá no seminário, eu tinha que fazer uma prova, e aí, claro, que o meu assunto era livre, a gente podia escolher, foi sobre adoção. e deu um reboliço lá no seminário e eu comecei a pensar, Deus, o senhor quer de mim algo mais, o que o senhor quer? E aí, então, ele me deu o Instituto Adotar. Hoje, nós incentivamos famílias à adoção, nós acompanhamos todo o nosso trabalho, é completamente voluntário, acompanhamos os casais antes, durante e pós-adoção em todo o processo, nós visitamos bebês, crianças e adolescentes nos finais de semana, porque eles estão vivendo um filme de terror dentro dessas casas de acolhimento, sem a menor oportunidade, sem a menor dignidade, sem nada. E nós estamos muitas vezes preocupadas com os nossos problemas, preocupadas com as nossas vidas, preocupadas com as nossas situações, quando eu melhorar eu vou ajudar, quando eu melhorar eu vou fazer algo, quando isso passar, quando eu restaurar isso, quando meu filho casar, quando eu, 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 eu. E essas vidas estão ali gemendo e chorando por famílias. Então, a Fernanda vai pegar para mim ali uns sacos, porque eu amo fazer algum tipo de ilustração através de um ato profético e aí eu preciso de quatro mulheres aqui, não vai pagar mico, gente, é só para poder me ajudar. Ou coloca um do lado de lá. Vamos ver quem são as quatro corajosas para poder me ajudar? Isso, vem, primeira, mais três, gente. Segunda, mais duas, gente, corre lá que o tempo está passando, não vai pagar mico não, vamos lá. Terceira, quarta, deu, pronto, isso. Então, ali são duas. Então, aqui essas duas vão trabalhar em equipe, aqui cada uma num saco, e aí vocês podem ir abrindo, vocês vão tirar devagar o que está por cima do saco, tá bom? e vai colocando no chão, não vai até o fundo do saco, devagar o que está por cima, pode ir colocando no lixo, no chão, porque isso aqui significa o lixo do lixo, a escória, a vontade de satanás. Aqui, nós temos assassinos, prostitutas, nós temos alcoólatras, nós temos drogados, nós temos vidas da pior espécie. Aí vocês podem ir lá para o fundo, mas quando famílias cristãs, vocês podem pegar e colocar nas mãos, quando famílias cristãs se levantam à adoção, quando mulheres tementes a Deus se levantam para poder amar, quando vidas querem transformar vidas, esses assassinos que estavam ali, porque essa era a vontade de satanás, essas prostitutas que estavam sendo plantadas aqui, essas vidas com complexo de inferioridade, com trauma, com medos, com aflições, se transformam em pessoas que são tementes a Deus, que foram curadas pelo amor, que foram curadas pelo entendimento da palavra, que foram curadas porque receberam uma família que queria transformar vidas. onde estão as mulheres, onde estão os homens, onde estão os filhos para poder abraçar essas vidas, o que que eles fizeram? Nada. Essas vidas, esses bebês apenas nasceram e foram abandonados e rejeitados pelos seus pais e vivem hoje um filme de terror, onde estão ali sem nada enquanto nós estamos tratando tão bem os nossos filhos, não é? Nós estamos ali cortando a unha deles, todos estamos ali passando aquele shampoo apropriado para o cabelo, passando um hidratante, tentando fazer as melhores coisas dentro das nossas realidades e os outros precisando de um pouquinho de amor, pelo menos só um pouquinho de amor e ninguém é tão ocupado, ninguém é tão importante, ninguém é tão sem dom e talento que não tenha algo para poder oferecer para essas vidas, de zero a 17 anos e 11 meses gemendo e chorando por um socorro. E aí eu vou chamar a Fernanda aqui na frente para ela poder falar um pouquinho mais dessa situação em que eu acredito que Deus tem um propósito a mais para nós nessa terra, amar o nosso próximo, socorrer essas vidas e esses órfãos que estão nessas casas. Então, meninas, o nosso primeiro objetivo é alertar, chamar atenção para a adoção. A gente gostaria que todas as crianças que estão nos abrigos, nas casas de acolhimento fossem adotadas, mas infelizmente elas não serão. se vocês quiserem deixar, pode guardar por favor, só deixar aí para sentar. Infelizmente essas crianças não serão adotadas. A grande maioria não será adotada. Por quê? Porque as pessoas elas são seletivas, elas querem adotar a menininha loura, do olho azul, bebezinha, recém-nascida. Os meninos, muito difícil alguém querer adotar. Se for maior de 3, 4, 5 anos, esquece. Se for da cor negra, esquece. Muito difícil. E o que acontece é que eles vão passando os dias dentro dos abrigos, sem o mínimo de estrutura, sem o mínimo de carinho, sem o mínimo de amor. Então, o nosso primeiro objetivo é conscientizar sobre a adoção, mas você pode pensar assim, mas eu não quero adotar. Ok, mas nós não estamos adotando só essas crianças, esses bebês para levar para casa. Nós estamos adotando vidas. Então, nós resolvemos transformar a vida daqueles que não serão adotados e estão lá, esperando fazer 18 anos, porque no dia que eles fazem 18 anos, eles recebem um presente. O oficial de justiça na porta do abrigo, tem que arrumar as coisas e tem que ir para a rua. Para onde? Não sei. Sabe para onde que eles vão? As meninas vão para a rua, viram prostitutas, engravidam, seus filhos vão para o abrigo. Os meninos normalmente vão mexer com droga, vão ser aviãozinho, depois traficante e vão morrer rapidamente, porque a vida deles é curta. E nós queremos interromper esse ciclo, nós queremos parar com esse ciclo. Nós temos casos de bebês em abrigos que são filhos de mães de rua drogadas e as crianças são dependentes da droga, nascem já dependentes. E a neurociência já comprovou que se alguém carregasse essas crianças, elas não precisariam nem de tomar remédio, mas elas têm que tomar. Um colo resolveria o problema de algumas crianças, mas elas estão lá chorando e nós estamos levando a nossa vida. Outras crianças de 12, 13, 15 anos estudam, estudam, estudam na escola pública, mas eles são rejeitados. Lá na escola pública eles sofrem bullying, eles são meninos de abrigo, eles não são meninos que têm família. E sabe o que acontece com eles? Eles têm 15, 16, 17, eles não sabem ler e nem escrever. Eles estão na escola, porque a escola aprova, não tem reprovação. Eles não sabem escrever o nome deles. Uma vez a gente fez, a gente recebeu de uma ONG internacional mais de 500 pares de crocs, aquele sapatinho. E os meninos precisam, a gente tinha que prestar contas, a gente presta contas de tudo, mas a gente ia prestar contas com os meninos escrevendo. Quem sabia escrever, escrevia, quem não sabia desenhava, os pequenos. E um menininho um pouco maior pediu para a Mônica ajudar ele a escrever, um menino de uns 12 anos. E conta só essa experiência para eu continuar. aí ele falou, tia, me ajuda? Eu falei, ajudo, por que você gostou? A pergunta era essa, por que ele gostou de ganhar um sapato? Aí ele me respondeu, eu gostei. Então, essa foi a frase dele, eu gostei, então vamos lá escrever. Então, faz a letra, faz a palavrinha E, como, tia? Aí eu pensei, vai ver que ele está assim, na dúvida, por causa da letra ser maiúscula. Aí eu fiz assim, no ar, para não ter que pegar na mão dele, para ele não ficar constrangido. e a gente demorou uns quatro minutos para ele conseguir escrever o E e o U. Quando foi para escrever o G, esse menino fechou a mão e ele batia com toda força na cabeça, ele batia na face, ele batia no peito e chorando, mas chorando mesmo. Ele falava assim, tia, eu sou burro, tia, eu sou burro, eu sou burro. e eu falava assim, não, você não é burro. Mas quantas vezes que ele já tinha escutado aquilo? Porque os meninos conversam, nós vai e nós foi. De qualquer idade, eles não sabem nem conjugar o verbo, que é a coisa mais básica. Então, é desse nível. E alguns outros, depois, com o tempo, a gente vai ter, vai poder falar mais para vocês o nosso trabalho, porque ele é muito extenso. Nós temos diversas oficinas que trabalham nos abrigos, são pessoas que se reúnem para adotar abrigos. Não é para levar a criança para casa, mas para ajudar aquelas crianças onde elas estão. E um dia, a gente estava em um abrigo de meninas, adolescentes, que não tinham absorvente, não tinham como segurar a menstruação. São dificuldades imensas. Mas a gente estava com uma dentista, tem uma dentista amiga nossa que percorre os abrigos conosco, ela tem um consultório móvel, e enquanto ela está cuidando de um, a gente fica com os outros. E ali a gente tem diversas oficinas, ensina eles a fazerem algumas coisas. E aí uma das meninas falou comigo assim, tia, aquele carro que está ali fora é seu? Eu falei, é. Ai, tia, por favor, deixa eu dar uma volta no quarteirão, no seu carro. Eu nunca andei de carro. E aí uma outra vez, nós levamos, a gente leva no McDonald's, a gente leva no cinema, nós levamos os meninos. esse dia, era um dia que a gente ia levar ao cinema e depois ao McDonald's ao mesmo tempo. Desceu o ônibus, nós temos muita dificuldade de transporte também com essas crianças, muito difícil de a gente conseguir a locomoção, conseguimos esse dia um ônibus, o ônibus parou na porta do shopping, nós pegamos todos os meninos, todos os voluntários, e fomos subir a escada rolante. Eles gritavam, eles nunca tinham andado, nunca tinham subido uma escada rolante, eles não sabiam o que era escada rolante, porque eles estão condenados a uma pena de um crime que eles não cometeram, eles estão lá no abrigo, a vida está correndo aqui, eles não têm telefone, eles não têm internet, eles não têm televisão, ninguém estuda a matéria da prova com eles, eles não sabem nada, de nada. E aí o segurança do shopping teve que desligar a escada rolante, porque tumultuou o shopping inteiro. Andar de elevador para eles, dá feio na barriga, porque eles não sabem o que é isso. Então, nós resolvemos adotar essas vidas. Só que o nosso trabalho ficou muito grande e, além dos abrigos, nós adotamos os idosos nos asilos, porque a gente precisa ir lá visitar. Os idosos, muitos asilos, não precisam da gente levar comida, material de higiene, como os abrigos precisam. Mas eles precisam da gente. A gente chega, as senhoras, chamam a gente de filha, de sobrinha, já perderam um pouco a noção. A gente foi agora no asilo, aí a senhora falou comigo e com a Mônica assim, vamos lá no meu quarto, vamos lá para você conhecer os meus filhos. Nós chegamos lá, a cama dela era cheinha de boneca e as bonecas estavam todas de bruxo. Aí ela falou assim, entra devagarzinho porque elas estão dormindo. E aí nós entramos e vimos as bonequinhas assim, tipo essas que a gente mostrou, cobertas com uma toalha e ela falou assim, espera aí que eu vou acordar elas. E foi acordando as bonecas e virando elas de lado para cima e apresentou as bonecas para a gente. Cíntia, essa aqui é a Mônica, Mariana, essa aqui é a Fernanda, eles precisam de pessoas. Então nós vamos aos abrigos, aos asilos, fazemos isso nos abrigos também. A gente faz o dia da beleza, a gente corta a unha delas, cada unha desse tamanho do pé, da mão. A gente pinta o cabelo, a gente faz massagem. Ah, eu não sei fazer nada. Leva um creme seu que está lá no seu banheiro, que você não usa, tem 500 anos, você tem um tanto de creme assim. Leva esse creme. Lá a gente passa na pele delas que é toda russa. Sabe aquelas peles russas dos meninos dos abrigos, também é. Dos idosos, aquelas peles russas. A gente faz campanha, dou o creme que você não está usando, você não precisa dar um novo não. Dou aquele que está lá que você largou ele já e passou para outro, para outro e para outro. porque a gente tem coisa demais que a gente não precisa. E tem pessoas que estão precisando muito. Então nós precisamos de muitas coisas, graças a Deus, que vocês vão nos ajudar. Mas vocês podem nos ajudar não só financeiramente, que nós precisamos muito de ajuda financeira. E precisamos também de ajuda humana, ajuda física. Pessoas que veem a dor do outro, que se colocam na posição, e se fosse meu filho, se fosse meu neto, se fosse minha mãe que estivesse ali naquele asilo. E eu queria agora, para encerrar, para encerrar, nós vamos fazer uma oração e pedir a Deus para colocar no coração de vocês esse coração que é dele, o desejo que é dele. Amai-vos uns aos outros. Amar. É só isso que a gente precisa. Só para completar aqui o que a Fernanda falou, a gente mexe, então, com o acompanhamento de casais, com as crianças, bebês, crianças e adolescentes nos abrigos, com os idosos nos asilos, sistema prisional com os menores infratores. Já saíram dos abrigos, já praticaram alguma coisa, já foram para a prisão. Esses menores infratores, a gente tem uma vez por mês ido nesses locais, nos sócio-educativos. Trabalhamos com crianças carentes, com famílias carentes, trabalhamos com prostitutas, começamos um trabalho, esse é novo, há dois meses. a gente vai naqueles hotéis ali da Guaicurus, e ali levamos a palavra para elas, oramos com elas, porque elas têm valor. São vidas, mulheres como nós. Trabalhamos, o que é outro? Moradores de rua, acho que só, por isso que é adotando vidas. Nós trabalhamos com aqueles que Deus ama, que Deus quer transformar e quer resgatar. E passar essas vidas de criatura para filhos. Então, eu queria que vocês ficassem de pé para a gente poder orar. e que vocês possam depois ir embora para casa, independente do Instituto adotar. Fazer mesmo uma revisão dos fatos das vidas de vocês e entender que, hoje eu peço para que os nossos voluntários que estão na adotar, eles tirem duas horas do período de 30 dias, porque duas horas é o tempo de uma visita em um abrigo, em um asilo, uma ação normal, duas horas. Então, eu acho que todos nós aqui podemos fazer diferença amando vidas uma vez por mês. E é tão bom quando a gente consegue amar o próximo, porque a gente vai pensando que vai abençoar, mas nós é que somos abençoadas. Nós é que somos transformadas nessas visitas. Então, eu quero fazer uma oração, porque Deus nos ama de uma maneira incondicional. E a maneira que Ele nos amou foi entregando Jesus por cada uma aqui de nós. Ele olha para nós de uma maneira única. É como se os olhos dEle tivessem só sobre mim, 24 horas por dia, só sobre você. Nós somos únicas para Ele. nós temos um valor que nós nem chegamos perto no nosso pensamento para poder sentir o tanto que Ele nos ama e que Ele nos valoriza, o tanto que Ele nos quer. Mas Ele não nos quer como criatura, Ele não nos quer num relacionamento frio, Ele não nos quer também como num relacionamento mais ou menos. Ele nos quer por inteiro, em todo o tempo, em um relacionamento íntimo e profundo de filhas, filhas amadas, filhas adotadas do Pai. Então, vamos fechar os nossos olhos que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada mulher aqui, Senhor, cada vida que o teu doce Espírito Santo trouxe hoje aqui nesse local. porque o Senhor, eu tenho certeza, já falou com cada uma delas e de maneiras diferentes. Então, nesse momento, Deus, que o Senhor venha mesmo tocar no coração e que vocês, mulheres, possam agora pensar qual é a posição que vocês estão nesta hora. Vocês realmente se colocam na posição de filhas? Vocês realmente estão tendo um relacionamento íntimo, agradável, prazeroso a cada segundo das vidas de vocês? Ou algo mais pode ser feito? Alguma coisa, alguma área pode ser melhorada? Será que vocês, mulheres, podem e desejam sair dessa área às vezes de conforto e subir mais alguns degraus pra realmente fazer aquilo que está no coração de Deus? Então, você que ainda não entregou a sua vida pra Jesus, você que conhece Jesus, você que conhece a Deus, mas ainda não fez essa oração onde a adoção vai entrar na sua história. e é uma oração tão simples que eu quero que todas nós possamos fazer nesse momento. Então, nós vamos fazer essa oração pro próprio Jesus. Nós vamos entregar as nossas vidas pra Ele. E aí, eu vou falar e vocês vão repetir pra Ele. Senhor Jesus, neste momento, eu te entrego a minha vida e te chamo para ser o dono absoluto da minha vida. eu te reconheço como meu Senhor e Salvador e te peço perdão por todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Transforma a minha vida e que a tua vontade me alcance. eu oro em teu nome. Amém. Existe alguém aqui no meio de vocês que fez essa oração pela primeira vez? Vem aqui na frente, por favor. Não precisa ficar com vergonha, não. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Isso. Vem aqui. Nós somos mulheres corajosas, não é? É porque hoje, nesse momento, está tendo festa no céu para vocês. Deus abençoe. É um dia de festa no céu. Vem cá que eu também vou te dar um abraço. É uma tarde de alegria porque elas foram corajosas, parabéns, entregaram a vida para Jesus. E sabe o que aconteceu com vocês? Vocês entraram aqui como criaturas do Senhor, assim como o restante aqui um dia já foi. mas hoje vocês são filhas. A adoção que eu lia ali, naquele pedacinho ali de Efésios, a adoção alcançou você, transformou a sua história, alcançou você, já transformou a sua história, alcançou você e já transformou, porque hoje vocês reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Vocês podem preparar para depois voltar para essa reunião maravilhosa e contar grandes testemunhos daquilo que Deus já preparou e que vai acontecer na vida de cada uma. Eu tenho certeza, absoluta, vocês agora são novas criaturas. Parabéns. Última coisa, só para fechar, eu e Mônica somos advogadas, ela tem três filhos, eu tenho quatro, e um dia nós entendemos que a nossa vida, ela tinha que ser inteira para Jesus. então nós paramos tudo e a gente respira o adotar 24 horas. A gente vai em qualquer lugar, a gente está pensando nos meninos, nos idosos, isso aqui é bom, isso aqui pode ser para adotar, aquela pessoa conhece, não sei quem, pode me ajudar. E a gente queria pedir para vocês seguirem a nossa página no Instagram, arroba Instituto Adotar e no Facebook também. E se vocês se lembrarem de alguém, se lembrarem de um empresário, alguém que tenha facilidade com alimentos, com ônibus, com transporte, com qualquer tipo de coisa, se vocês se lembrarem, lembra da gente, chama a gente, que a gente precisa de tudo que for bom, roupa, sapato, nós temos um bazar, a gente transforma tudo isso em lanche para os meninos, em ações, em cinema, em teatro, em diversão de qualidade, alimentação de qualidade para eles. Lembrem-se de nós. Está bom? Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Viu? Nossa. Então, eu quis trazê-las aqui para isso, porque é diferente quando você ouve a pessoa que está vivendo aquilo falar. Eu falar é uma coisa, elas que vivem isso 24 horas é outra. Então, vocês vão saber o motivo de vocês comprarem o convite, de vocês irem no chá beneficente, de vocês levarem alguém e de vocês ajudarem mais se quiser. Se você falar, não, eu tenho condição só de comprar o convite, ótimo. Você vai comprar o convite, você vai estar abençoando. Agora, se você quiser fazer qualquer outro tipo de doação também, tanto de roupas, quanto de coisas que elas precisam, quanto financeira também, o convite é 60, se você quiser dar 100 no convite, você pode ficar à vontade, 200, quanto vocês quiserem. A gente está recebendo doação. Toda essa doação desse dinheiro vai ser para eles, tudo. Então, eu fico muito feliz que vocês vieram. Muito obrigada. A Mônica, quando a gente viajou junto, ela levou as meninas, as meninas, as filhas dela, as gêmeas foram. O Renatinho foi também, eu lembro. Ela foi com todo mundo. Então, é uma benção. Então, que Deus continue usando a vida de vocês, porque eu sei que não é fácil, é uma benção, isso é maravilhoso, é um chamado, é um chamado. E vamos orar, então. A gente já ora por elas e ora pelos pedidos de oração. E no final, você pode procurar a Nil, que ela vai estar vendendo os convites. E os convites acabam muito rápido. Ano passado, muita gente quis ir, não conseguiu ir, a gente não tinha mais convite, não tinha como abrir, porque não cabia mais gente. Então, é importante você doar, mas você estar lá também é muito importante, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Então, feche seus olhos, vamos orar pelos pedidos. Pai, nós te agradecemos, obrigada, por tudo que o Senhor fez aqui nessa tarde, obrigada por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, no nosso coração. Obrigada pela vida da Fernanda, pela vida da Mônica, que tem disposto o coração a servir o Senhor completamente. Elas são um exemplo para nós. e eu creio, Pai, que o Senhor vai fortalecê-las e que o Senhor vai fazer muito mais, infinitamente mais do que elas têm pedido, pensado ou imaginado, segundo o poder do Senhor, que opera nelas através do Espírito Santo. E colocamos em concordância, Pai, oramos concordando em oração por esses pedidos. Pedidos aqui, Pai, que inúmeros pedidos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com causa na justiça, pessoas, Senhor, que estão depressivas, que estão com síndrome do pânico, pessoas que já desistiram dos seus filhos, da sua família, do seu casamento. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor traga um ânimo novo, traga uma resposta para essas pessoas, que elas possam ver, Pai, os sinais que o Senhor tem dado, que elas possam se atentar àquilo que o Senhor tem feito, a sinais tão simples, mas que o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado, e eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais de cada uma de nós, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos enxergar o chamado que o Senhor tem para cada uma de nós, em nome de Jesus, e que possamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e com todo o nosso entendimento. Nós te agradecemos, te louvamos, e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.